Ela atravessou a divisa da xereca, ela gosta de criminoso, por isso vem pra favela, tropa do cartão clonado É pegada de ladrão e as novinha não se esquece, ela quer o MTS que cancela a CPF É pegada de ladrão e as novinha não esquece, ela quer o MTS que cancela a CPF Ela quer o Ramonzinho que cancela a CPF É pegada de ladrão e as novinha não se esquece, ela quer o CL que cancela a CPF Quer os cria das casinhas que cancela a CPF Quero dar pro DJ cancelador de CPF Vote pra caralho, espirinho do 5-7 Vote pra caralho, espirinho do 5-7 É pegada de ladrão e as novinha não se esquece, é os cria de Guarujo que cancela a CPF É os cria das casinhas que cancela a CPF É os cria de Guarujo que cancela a CPF Fode, 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 cuspe-te-bu-do-cheque Fode, fode, cuspe-te-bu-do-cheque Ela quer o CL O selador de CPF Vem com ele 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 Independente do caco PC MDF que quer fuder Vem com ele Transcrição e Legendas por Quintena Coelho